Lá no print para a doação, e pasmem, sabe o nome que aparece lá? Tá aqui ó, Éderlan Santos Mariano. Quem é Éderlan Santos Mariano? O marido da cantora gospel que desapareceu, produtor da cantora gospel, que não sabe informar, olha, presta atenção, ele é produtor da cantora, não sabe informar para qual igreja ela foi cantar, não sabe informar detalhes da agenda. E ela saiu de casa, nove e vinte e sete da noite, e ele não acusou. Cabia agora, as revelações do Divino Espírito Santo. Esse caso que você está vendo aí. Onde estão agora os profetas? Onde estão agora os profetas? Os vasos que recebem revelações divinas do Espírito Santo. Ninguém sabe onde está agora esta senhora, essa vítima, coitada, que ninguém sabe de quem, né? Até agora ninguém sabe. Levita. Levita é cantora gospel no movimento pentecostal. Nós, céticos, questionamos o Espírito Santo que revela as pessoas desse movimento pentecostal, porque é do movimento pentecostal. Nós sabemos, que eu já fui de lá, que o movimento pentecostal é marcado por divinas revelações, curas divinas, milagres e divinas revelações do Espírito Santo, que eles acreditam que este Espírito Santo revela as pessoas, como revelavam, supostamente, na época apostólica. E agora? Vai caber, sabe quem? As investigações policiais. Por isso, pessoal, que eu saí desse movimento. Por causa das mentiras. Desculpe aí, não sou intolerante religioso. Eu não quero aqui tirar a fé de vocês. Continue com a sua fé, se vocês acreditam. Mas, eu saí desse movimento porque eu cheguei à conclusão que não existe Espírito Santo, muito menos revelações divinas, espirituais. Engraçado que eles criticam os espíritas. Ele discrimina os espíritas, os cartomantes, os adivinhos. Mas eles acreditam em revelações divinas. Só é do Espírito Santo. Onde está agora esta cantora gospel? Cadê Espírito Santo? Revele, ajude a polícia agora a elucidar o fato. Não existe profeta nesse momento. Cai por terra, usando a linguagem que eles mesmos usam. Cai por terra. É desmascarado. Todos os profetas. Todos os vasos. Todas as profetisas são desmascaradas. Todos os videntes são desmascarados. Quando acontece um problema desse, ninguém sabe explicar. Quem deu sumiço nessa pobre alma. Dona Maria, eu vou pedir para a senhora sentar no sofá aí na cadeira, porque senão a senhora vai cair para trás com essa informação. É uma bomba que, se confirmada aqui na delegacia, pode mudar tudo. Além de mudar tudo, vai esclarecer esse desaparecimento da cantora. Eu já recebi várias mensagens aqui. Gomes, ninguém sai para a igreja 9h27 da noite. Eu desconheço o evento aqui em Diazávila, terça-feira, neste horário. Algo precisa ser esclarecido. Universo deísta. Deísmo significa Deus sem religião. Mesmo uma agenda em Diazávila, na terça-feira, a noite.